Pode dormir bem Dona Maria, quando amanhecer eu tô aqui Nunca te escutei mas sempre te amei, isso eu posso te garantir Beijo na coroa Enquanto ela dorme o portão levanta, a 2.0 vai cair pra pista Revolução de ideia desbanca que o sonho acaba no fim da colina Insaciáveis de naveira novos, menino parte sempre a luz da lua Cobão de Jack, dentro do Corolla inicia a brisa Dos donos da rua, limpou falem brisa, que o instinto já pede O chá da loja que bagunça a mente, na frente do império os pitbull é lécio O maço de nota muda muita gente, por isso atenta Em subir na colina, quem tirou as pedras se mostrou leal No camarote, a vista é bonita e a XJ grita chamando no grau Por isso atenta, em subir na colina, quem tirou as pedras se mostrou leal No camarote, a vista é bonita e a XJ grita chamando no grau Noitada tabela e elas vem conforme o beat Só quero sossego quando o dia clarear Pede pro garçom descer mais dois baldes de uísque Se estouramos o cofre, o que nos resta é ostentar Noitada tabela e elas vem conforme o beat Só quero sossego quando o dia clarear Pede pro garçom descer mais dois baldes de uísque Se estouramos o cofre, o que nos resta é ostentar Enquanto ela dorme, o portão levanta 2.0 vai cair pra pista Revolução de ideia desbanca Que o sonho acaba no fim da colina Insacia a vagina, vira novos Menino parte, sempre a luz da lua Cobão de Jack dentro do Corolla Inicia a brisa dos donos da rua Limpa, fala em brisa, que o instinto já pede O chá da loja, que bagunça a mente Na frente do império, os pitbull é lésse O maço de nota muda muita gente Por isso só tentei subir na colina Quem tirou as pedras se mostrou leal No camarote, a vista é bonita e a XJ grita chamando no grau Por isso só tentei subir na colina Quem tirou as pedras se mostrou leal No camarote, a vista é bonita e a XJ grita chamando no grau Noitada tabela e elas vem conforme o beat Só quero sossego quando o dia clarear Pede pro garçom descer mais dois baldes de uísque Se estouramos o cofre o que nos resta é ostentar Vai! Noitada tabela e elas vem conforme o beat Só quero sossego quando o dia clarear Pede pro garçom descer mais dois baldes de uísque Se estouramos o cofre o que nos resta é ostentar